Chega na tela do Shop TV pra você a sorveteria que já virou mania aqui em Jiparaná, é claro que é a Soft Mania. Soft Mania, olha só, com muitas delícias pra você saborear com seus amigos, com sua família também e agora com novidade, você podendo tomar o seu sorvete e pagar também nos cartões. Tem Soft Mania aqui na Avenida Brasil entre T6 e T7 e tem também Soft Mania no centro da cidade com uma sala de jogos completa pra você se divertir. Não perde tempo e corre pra Soft Mania. Quer tomar aquele a sair na tigela? Vem pra Soft. Tem também o sorvete que é uma delícia na casquinha, no cascão, então não perde tempo, vem saborear também as delícias Soft. Pensou em sorvete? É claro, você pensou na Soft Mania aqui também na Brasil com um parquinho completo pra sua criança poder se divertir. Você e toda a sua família vem correndo aqui pra sorveteria que virou mania de Jiparaná, a Soft Mania.